Então vamos lá gente, vamos lá, vamos falar sobre esse evento, exclamação que recebeu para quem quiser ler esse artigo Então esse evento acontece dia 22 de julho, depois que eu voltar da Copa do Mundo 40 mil reais em prêmios, torneio, foi 10 mil ano passado né, esse ano vão ser dois eventos com 20 mil em cada É para anotar não, só para prestar atenção, não é para anotar não Está rolando uma partida aqui no fundo ainda né Opa Vamos lá então Aquele já que vocês já conhecem Que vocês já conhecem aqui, eu falo sobre a empresa A Clearsen basicamente faz o anti-cheating, né Evita que a galera os engine no mundo Das fraudes financeiras né Soluções anti-fraude tipo anti-cheating né Tivemos o ClearSale, eu não vou ler que nem o Nakamura tá, eu não consigo ler que nem o tio Krikor aqui né Não vou fazer que nem ele faz Eu vou ficar afobado, vou querer ler mais rápido, enfim Aconteceu ano passado o torneio né, 12 jogadores 10 mil reais em prêmios, você pode clicar aqui né, e acessar o artigo do ano passado E aqui temos as informações Temos os jogadores aqui Então o torneio é basicamente igual ao ano passado Qual a diferença aqui entre o Diegão O Diegão não jogou ano passado E de diferença tem o Everaldo e o Mequinho que não estão nessa área O Rafael número 1, o Rafael seria o número 2 O Milos seria o número 2 Mas ele tá inativo né, tem o Sup que é o 2 O Feira é o 3, o Felipe é o 5 né Enfim, tá na sequência aqui Tudo Evandro, o Iago, o Diegão, o Quint e o Molina né Que é a galera que joga sempre, que são basicamente Além dos jogadores que estão Ali em cima no ranking feed São os que jogam Blitz também né, bastante Estão na atividade Eu vou comentar gente, eu vou comentar Podia ter um contador né, de quantas vezes vai surgir essa dúvida Eu vou organizar e vou comentar esse evento todo, que nem ano passado E eu sempre esqueço o trabalho que dá né Quando tem que começar a cuidar disso né Mas vai ser bem legal Já estamos preparando bastante coisa legal Várias novidades pra esse ano também É, são os melhores jogadores do Brasil basicamente né Não é nem pra falar que é panelinha porque são os melhores jogadores esse aqui né Não tem muito Pra onde fugir E o Fier ganhou ano passado né, 2020 ele foi campeão E aqui o torneio feminino que é a novidade Fier ganhou no final do ano passado né, 2020 ele foi campeão Fier ganhou no final do ano 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 Caramba, mas já estou levando patada assim Como assim Está me incentivando as jogadoras aqui né Esse por ser o segundo evento eu achei que ia ser legal a gente abrir uma vaga Né, esse aqui foram todas pro convite mesmo É, eu mantenho a ideia assim Que classificatório aberto não acho legal pra esse tipo de torneio de toda forma Não acho legal, é muito complicado fazer Todos os eventos maiores assim eles É complicado você ter um classificatório aberto né Difícil controlar né O que acontece a gente sabe como que é na internet hoje em dia né Assim, pra quem acompanha de perto sabe como é Muito complicado né Você abrir Um classificatório com um torneio como esse Com uma premiação tão grande como essa né Não ia dar certo É Mas o classificatório fechado eu acho uma ideia legal Que vai ser o começo de abrir um pouco esse evento né Quando o campeonato terminar como é que é Entendi É, essas são as convidadas, são as 12 convidadas do feminino Tem, são os jogadores que vocês costumam ver nas competições né Tem a Juliana, a Vanessa topou jogar, a Júlia A Catie, Suzana, a Larissa A Vanessa que comenta comigo amanhã A Vanessa Gazola amanhã de manhã vai comentar comigo o match do Do Spirit Chess A Ramírez Lá de Pernambuco A Isabelle A Regina né Maior campeã brasileira da história Regina Ribeiro E duas jogadoras bem novas aí Que estão subindo bastante A Isabella e a Beatriz Fratini A agenda do torneio né Vai ser tudo separadinho aqui né Vai ter a fase de grupos primeiro Depois outro dia a fase de grupos absoluto Primeiro fim de semana né Esse aqui É só a fase de grupos e quartas de final né E aqui vai ser o fim de semana do torneio né Da decisão do torneio vão ter só Quatro jogadores no absoluto feminino E quatro no absoluto E a grande final no domingo Grande final no absoluto também Vai ser bem legal Isso é uma reclamação que muita gente falou né Uma sugestão que muita gente deu E os jogadores também Pediram se possível fazer em dias separados né Semifinal e final Que foi bem legal A gente conseguiu encaixar desse jeito né Então são dois São dois fim de semana Um torneio longo né De quinta a domingo E depois sábado e domingo só né E a premiação né Que é a parte Bem importante do evento né Vinte mil reais Por absoluto E vinte mil pro feminino E eu tenho a impressão que é o maior Alguém pode me corrigir se eu estiver errado Eu acho que é a maior premiação De um torneio já Distribuído feminino aqui no Brasil pelo menos né Maior premiação de todas Acho que nunca teve um torneio Com tanta premiação pro feminino né Aí né Mérito completo aí da ClearSail de dar essa ideia De né Insistir nessa ideia de De equiparar as premiações né R por H3 R por H5 Agora ficou melhor o branco de novo Não tinha torre por H3? Ah daí trocar via E F alguma coisa Sei lá 5 segundos aqui pro Molas 3 aqui pro Kint A barrinha louca E a dama Que isso? Que é a dama? Que isso? Kint olhou pro lado ali Abandona Molina respira ali Fundo 3x2 hein Que diferença ali Que diferença Temos um Gambito Botes aqui Ao vivo E a cores Kint perdeu o foco ali em algum momento hein Só qualidade a mais 4 dama no tabuleiro Que isso? Mate em 15 aqui Jogou torre F1 Mate em 15 Parece convincente esse né Trocar tudo aqui Qualidade a mais Segue sobrevendo aqui o fio de um jeito ou de outro Vai trocar as damas Vai trocar duas das damas Segue mais duas no tabuleiro Vai jogar dama F6 Aqui Dama D Que isso? Dama D3 Onde ele queria jogar Onde ele queria botar a dama? Onde ele queria colocar a dama gente? Alguém me explica Tem que usar os 30 segundos Jogou torre 2 Vai jogar torre por E4 Tomar em A4 Vai ficar com 3 pés a mais aqui Torre por C3 Torre por A4 3 pés a mais no final Não vai ganhar agora Agora, agora Mas vai Ah, esse aqui já Acaba o jogo na hora Tem que jogar torre A1 H2 Torre H1 E vai abandonar aqui o sup Eu acho Fiqueira comemora ali Fiqueira comemora 6 e meio a 5 e meio Tomar uma água aqui O que aconteceu aqui? Rolou o mouse Bom Tentei o que aconteceu ali Um problema comigo? Será? Tá caindo a torre em F1 Tem que fazer lance aqui O Mequinho Não tá fácil Torre F6 Torre F6 Lance fino Quer jogar torre por H6 Quer eliminar ali o ponto de H6 Que lance do Mequinho Torre F6 Com 12 segundos no relógio Achou Torre F6 Que é o lance do computador 2.5 de vantagem Que foi pra cima aqui o Mequinho Vai ter que se defender aqui o Fear Começou a torre por H6 Rei G8 aqui Vai fazer o que agora o Mequinho? 3 pontos Que eu não sei como Tem que tirar essa torre aqui Eu acho Torre F3 Deixou a torre em F6 Mais o lance Meu Deus Que isso Deixou mais o lance da torre em F6 Que é o lance correto de novo Torre G3 Tá vindo aqui B4 Agora 16 pontos de vantagem Pro Mequinho Não sei como Cadê o mate? Torre por H6 Agora ficou pior Sacrifício tá errado Aqui BPC3 Agora tá ganhando Mate em 6 Primeira vitória do Mequinho Com muito estilo Com muito estilo aí o Mequinho Fier aí Tentando pensar 5 segundos Não tem jeito Torre G8 mate no próximo Não tem como Dama F6 Jogou Torre G8 mate 1 Mate 1 Que partida meus amigos Que partida Mequinho ali respira fundo Eu tô sem respirar aqui quase né Que partida gente Fier tá bem aí na zona de classificação Mas o Mequinho respira fundo E que vitória pra ele Pra respirar aqui um pouco Antes de começar a próxima Porque essa foi tensa Cavalo G3 Pra ganhar Dama Deve ter até uma olhadinha Pra câmera ali O Evandro né Ameaçou o Cavalo G3 Cavalo G3 Olha o golpe Olha o golpe Ah não acredito Leva as mãos a cabeça Felipe Odebs Na hora que ele soltou O peão ele viu Leva as mãos a cabeça Felipe Odebs Vamos ver como é que é agora Rafael de Brancas Sistema Lono Deu uma risadinha Rafael hein Deu uma risadinha Rafael Quem diria hein gente Quem diria Acabou a vida do Rafael agora Acabou Rafael Acabou Rafael Depois de hoje acabou Acabou a carreira do Rafael Pra sempre agora né Não vai ter outro assunto Nunca mais Deu um sorrisinho E mandou o sistema Londo Mas difícil não tomar o peão Mas aqui dá vontade De fazer vários lances Tipo D4 Aqui até E4 Aqui E4 F4 E5 Sei lá Tentar avançar aqui O centro Jogou Jogou Dama A6 9 Que isso Que maneira de encerrar o match Dama por A6 Acho que tem uma poção Que não prometia muito Eu acho Mas não deu nem tempo De ver ao vivo Muito boa essa foto O Diogo ganhou aqui o torneio Primeiro lugar E o Felipe Que era de De Campinas Felipe de Campinas Ele foi vice Acho que foi vice Felipe Exato Sim Que estilo é esse meu E olha só Eu tô de pijama aqui jogando Como é que meu pai Deixava jogar de pijama Outros tempos Outros tempos Sim Mas lá Tekam Tem Que ligue E Que na Seua Liberia Imper Haha Fui